Opa, esse vídeo aqui é muito rápido, mas é pra informar você que vai correr a meia de Curita em Curitiba nesse próximo domingo, dia 13, que eu, junto com o Marcel do Maneiro de Corrida e o Edu do canal Sprint Final vamos fazer um jantar de massas no sábado, dia 12, pra juntar a galera, contar umas mentiras, dar umas risadas e deixar o bucho cheio pronto pra prova no dia seguinte. O jantar será no restaurante Salipepe, que fica na rua 15 de novembro, 218, no centro da cidade e vai rolar a partir das 18 horas. Qual é o menu, Sérgio? É um cardápio italiano, bello! De salada vai ter mix de folhas com parmesão, salada grega, que tem tomate, tem pepino, azeitona e cebola roxa. De prato quente vai ter lasanha de carne, vai ter penne alfredo, espaguete ao peço de espinafre com amêndoas, alcatra grelhada ao muro escuro com cogumelos, frango grelhado com tomatinhos e cebola, vai ter arroz branco e legumes grelhados. De sobremesa vai ter pudim de leite, cara, pudim de leite é a minha fraqueza, pavê de brigadeiro e frutas. O valor para pessoas é R$ 79,90, mais bebidas e 10% de serviço, beleza? Vamos nessa, claro! Para você participar, faça a reserva direto com a Mayara, que é gerente do Salipeb e tal. O número dela está na descrição, tá? Você pode ligar, você pode usar o WhatsApp e você faz sua reserva para você e para os seus amigos, tá bom? Sérgio, você vai levar seu livro sem coisas que todo corredor deveria saber para vender lá? Mas é claro que sim! Beleza, então nos vemos no sábado! Bora!